Olá, você está no Matemadicas e a gente vai resolver a sétima questão dessa prova. Caso você queira ver as outras, é só clicar nessa playlist que tá ficando completinha. Agora, se você tá vendo esse vídeo posteriormente, ela provavelmente já está completa. Pra você não perder mais uma resolução de prova, eventos ao vivo aqui no Matemadicas, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações que você vai ficar sabendo. Tem bastante coisa legal, tanto aqui quanto lá no site do Matemadicas, ok? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo e eu vou deixar ele lá na tela. Ele lá não, né? Vou deixar ele aqui na tela pra você. Pra você pegar um lápis, uma caneta, uma borracha. Tentar resolver antes. Isso é importante. Tente resolver antes. Assim, quando eu resolver com você, fica mais fácil de você entender a resolução e você sabe pontualmente onde estão as suas dúvidas. Fechado? Aí vai a questão. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de MDC, Máximo Divisor Comum? Muita gente tem dúvida entre Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Esse, no caso, é o Máximo Divisor Comum. Coisa de lá do comecinho dos estudos. Questão básica, conceito básico. Fechado? Vamos resolver. O controle de qualidade de uma empresa deve testar 72 peças produzidas pela Máquina L. Então, tem aqui 72 peças. Opa, deixa eu mudar a cor da caneta. 72 peças produzidas pela Máquina L. 84 peças produzidas pela Máquina M. E 108 peças produzidas pela Máquina N. E, para obter eficiência operacional, decidiu dividir... Olha uma palavrinha-chave aí para a gente descobrir se é MMC ou MDC. Decidiu dividir todas as peças em grupos com... Olha outra coisa aqui importante. Mesma quantidade de peças em cada um, de modo que cada grupo tenha somente peças produzidas pela mesma máquina. Então, isso aqui, somente peças produzidas pela mesma máquina, é porque as máquinas não se misturam e não devem misturar peças. Porque, se não, a gente somaria todo mundo, aí dividiria, ok? E que o número de grupos seja formado o menor possível. Outra palavrinha-chave, ó. Seja o menor possível. Que aí dá margens a você pensar que é o mínimo múltiplo comum, quando, na verdade, é o máximo divisor comum, porque você está de olho nesse cara aqui, que é divisão, ok? Nessas condições, o número total de grupos formados será igual a quanto? Então, essa é a pergunta do problema. Número total de grupos formados, ok? Vamos separar, tirar do português, passar para o matematicês, tudo que a gente grifou aí. Então, é o seguinte. Temos as máquinas L, M e N. L vai produzir 72 peças. M vai produzir 84. E N vai produzir 108 peças, ok? Já vou passar uma chave aqui do lado para a gente já calcular o MDC. Esse lado aqui são os números primos, ok? Se você está perdidão aí nessa parte de números primos, qual ferramenta usar, dá uma olhada no meu curso primeiro. O link é aqui na descrição desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar, fechado? Então, vamos começar aqui pelo primeiro número primo, que é o 2. E esse 2, para que seja o MDC, ele tem que dividir os 3 números ao mesmo tempo. Todos eles são pares. Então, eu coloco uma bolinha só para lembrar que eu estou de olho no MDC, ok? Então, 72 por 2 dá 36, 84 por 2 dá 42, 108 por 2 dá 54. Todos os números ainda são pares. Então, dá para dividir por 2 e ele ganha a bolinha, porque divide os 3 ao mesmo tempo. 36 dividido por 2 vai dar 18, 42 dividido por 2 vai dar 21 e 54 dividido por 2 vai dar 27. Você percebeu aí que agora só o 18 é par, daria para continuar dividindo por 2, mas a gente quer o MDC, né? Se é o MDC, a gente tem que descobrir o próximo número primo que divida os 3 ao mesmo tempo. O próximo número primo que divide os 3 ao mesmo tempo é, consequentemente, o próximo número primo, que é o 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. 21 dividido por 3 vai dar 7. 27 dividido por 3 vai dar 9. Agora, a gente tem que pensar, existe algum número primo que divida os 3 ao mesmo tempo? Não, né? Porque o 7 já é número primo, o 9 é múltiplo de 3, o 6 também é de 3, mas é de 2, então para por aqui. Então, a gente vai parar por aqui e analisar. Esse cara desse lado aqui ficou 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 3, então 4 vezes 3, 12. Vamos interpretar o resultado aí. Ele quer, pelo enunciado, ele quer dividir todas as peças em grupos com a mesma quantidade e que seja o menor possível. Então, aqui esse 12 é a quantidade, então são 12 peças, então quantidade. E aqui são os grupos, porque tem que ter a mesma quantidade. Então, para a gente interpretar, são 12 peças com 6 grupos do lote L, da máquina L. 12 peças com 7 grupos da máquina M e da máquina 9. Mas a gente quer o quê? O total de grupos. E o total de grupos é só a gente fazer a somatória desses 3 números aqui. Fazendo essa somatória, então escrever aqui, total de grupos é 6 mais 7, mais 9. 9 mais 7, 16, mais 6, 22. E 22 já é a resposta do problema, total de grupos. 22 está na alternativa E. E está resolvido mais um probleminha desta prova. Espero que você tenha curtido essa resolução, se valeu a pena, dá aquele joinha que me ajuda bastante, ajuda o Matemáticas a crescer bastante, atingir mais e mais pessoas. E, inclusive, você vai receber as notificações, você se inscrevendo e ativando as notificações. Fechado? É assim que o YouTube entende se você está curtindo um canal. Se dá aquela curtida no canal, que toda vez que tiver um evento aí, ou postagem de vídeo, ou então aulas ao vivo, como tem acontecido aqui, você vai receber uma notificação. Fechado? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se perdeu em algum lugar, é só voltar o vídeo e anotar devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se perdeu nos conceitos básicos, dá uma olhada no meu curso, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, ok? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E a gente se vê na próxima questão. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho